Você, já pensou em ganhar dinheiro até dormindo? E fala pessoal, como é que vocês estão por aí? Tudo bem? Eu tô bem. Bom pessoal, hoje a gente vai falar de 4 formas preguiçosas de você conseguir ganhar dinheiro até dormindo. É aquela frase do Warren Buffett que diz Então galera, é interessante que realmente a gente descubra formas de trabalhar em casa e ganhar dinheiro até mesmo enquanto a gente dorme. Porque senão a gente vai ter que trabalhar o resto da vida de formas que vão desgastar a gente muitas vezes. Não tô falando que o trabalho não é digno, realmente o trabalho é muito digno e se a gente trabalha da forma correta a gente consegue até mesmo trabalhar com o que a gente gosta. Mas é interessante a gente descobrir outras formas, até mesmo formas, que vão fazer a gente ter uma rendinha extra, né? Às vezes conseguir comprar aquilo que a gente tem vontade. Beleza? Então é por isso que eu fiz esse vídeo e eu vou te mostrar 4 formas que você pode fazer isso hoje. Lembrando que não são formas que você não vai trabalhar nada, eu vou fazer mais nada na minha vida, Dudu. Não, não tem nada a ver. Você vai ter que trabalhar pra que essas fontes de renda futuramente trabalhem pra você, por assim dizer. E a primeira forma é como o Broker. Dudu, o que é isso? Que maluquice, Broker? Pra quem não sabe, o Broker, ele basicamente trabalha em empresas de investimento e ele capta pessoas que vão investir nessa empresa. E ele normalmente não tem um salário. Então como é que o Broker consegue ganhar? Ele vai receber uma porcentagem do investimento que aquelas pessoas estão fazendo. Ou seja, se uma pessoa investe, por exemplo, 2 mil dólares por mês, aquela pessoa vai ter uma porcentagem sobre isso. Às vezes é 1%, 2%. Vai depender de quanto a pessoa investe normalmente na empresa. Quanto mais a outra pessoa investir, a pessoa que ele tá captando pra esse investimento, mais ele vai conseguir ganhar. Eu até mesmo, uma vez, já fui convidado pra fazer parte de uma empresa como Broker. Porque como vocês sabem, eu tenho uma certa base de fãs, né? Então faria sentido. Mas eu acabei não aceitando naquele momento, porque na época eu tava engajado com outros projetos e não fazia sentido eu começar a trabalhar como Broker. Mas é uma excelente opção. E aqui a gente tem uma das empresas, ó, que você pode fazer isso aqui, que é a XB Prime. Aqui você pode trabalhar como Broker e consegue, né, ter vários investimentos dentro dessa plataforma aqui. Aqui o investimento mínimo é de 500 dólares, ou seja, mais ou menos aí 2.500 reais. Mas é claro que você tem que analisar algumas coisas dentro da empresa pra ver se faz sentido realmente pra você. E se você realmente quer trabalhar com isso aqui, porque dependendo da plataforma que você vá trabalhar, você pode ter algumas dores de cabeça. Então presta muita atenção na plataforma que você tá entrando pra saber se realmente ela é de confiança. Segunda forma, conseguindo trabalhos de freelancer pra outras pessoas. Isso até mesmo tem um nome pra você que não conhece, e é o Drop Service. E o Drop Service, basicamente, ele vai funcionar da seguinte forma. Imagina que você tem um cliente seu que precisa de um trabalho, você não sabe como fazer aquilo, mas você conhece uma pessoa que pode fazer aquele trabalho. Então você vai passar pra ela, porém, você tem que perguntar pra aquele freelancer quanto ele cobra por esse trabalho. E aí você vai cobrar um valor a mais daquela pessoa que tá te passando. E aí você vai pedir pra aquela pessoa fazer o trabalho pra você, e com isso você consegue tirar um lucro pra você. Isso não é errado. Até mesmo já ensinei o passo a passo aqui dentro do canal, como você pode fazer todos esses trâmites. E como você consegue fazer isso também no site de freelancer. E eu vou te passar o passo a passo rapidinho aqui de como você pode fazer isso. Basicamente, você vai entrar em sites como Workana, Upwork, 20 filas, 99 filas, seja o site que você quiser. Eu prefiro fazer isso aqui, no Workana, por exemplo. Você vai entrar no Workana, vai encontrar um trabalho que você acha que faz sentido você fazer isso. Por exemplo, vamos procurar aqui, procura uma parceria pra criar cópia das minhas VSLs. Então você vai pegar esse trabalho, vai copiar isso aqui, por exemplo, vai dar um Ctrl C. E depois vai vir aqui, no 99 filas, vai entrar no seu perfil de clientes, e agora você vai postar esse projeto. Como assim? Vamos lá. A gente vai vir aqui, publicar projeto. A gente vai descrever, só colando aquilo que a gente já viu no Workana. A gente vai copiar aqui o título do trabalho também. Vamos copiar. Ctrl C. Vamos dar o Ctrl V aqui pro nome do trabalho. Escolhe a categoria certinha, que é de Copywriter. E aí você adiciona aqui. Depois você anexa algum arquivo, se você quiser. Depois você coloca o nível de experiência também. Se tiver lá no outro projeto, você põe. Se não tiver, você não coloca. Quantos dias você quer receber propostas pra esse trabalho? Coloca aí três dias. Não vai demorar muito mais que isso pra você fechar esse projeto aqui, beleza? Então você vai publicar o projeto. E aí as pessoas vão começar a mandar propostas pra você. E o que você vai fazer depois? Você vai vir aqui nesse projeto. Vai clicar nele. E vai fazer uma proposta. E aí você vai separar todos os freelancers pro preço certinho. E vai enviar uma proposta aqui pra essa pessoa que tá precisando desse tipo de trabalho. Aí você pode, por exemplo, separar pras melhores freelancers, que fazem projetos de mais qualidade. Freelancers mais baratos. E você vai mandar o seu preço com relação a isso. Sempre lembrando, você tem que tirar um lucro disso. Então se a pessoa te mandar uma proposta de R$200, não tem como você cobrar nesse projeto R$100. Você vai perder dinheiro. E lembrando, viu? As pessoas que você contratar pra fazer o trabalho pra você vão ficar muito felizes porque elas vão estar recebendo. Não pense que essas pessoas vão estar achando que estão sendo enganadas. Elas nem sabem o que estão acontecendo. E isso não é errado. Terceira forma de você ganhar dinheiro até dormindo é de crowdsourcing. Nossa, Edu, que palavra complexa. Mas calma que é muito simples de entender. Basicamente é um investimento em um projeto que tá acontecendo. Outras pessoas vão investir em um projeto seu. Então, nesse caso, é interessante que você tenha um projeto de fato. E que esse projeto vai retornar alguma coisa pras pessoas. O mais conhecido hoje no Brasil são os projetos de livros, projetos de HQs. Então, esses são os que mais fazem sentido dentro do Brasil. E os que mais trazem retorno pras pessoas que trabalham com isso. Se você tem alguma ideia de livro, alguma ideia de HQ, é interessante você colocar nesses sites. Já, se você tem algum outro projeto que você acha que pode dar certo, é interessante que você faça também o crowdsourcing. Tem gente que faz também com projetos de casa, projetos de prédios, que mais à frente vão ser vendidos também. Mas, sempre lembrando, você tem que entregar alguma coisa pra pessoa que tá te pagando esse investimento aí. Aqui no Brasil, a gente tem um site muito interessante, que é o catarse.me. O catarse tem vários livros aqui, por exemplo, que tão levantando fundos pra realizar os projetos. Olha só que legal. Então, se você tem alguma ideia, você pode fazer isso aí também, que pode dar muito certo, viu? E você consegue ganhar um dinheiro aí, até mesmo dormindo, como a gente já falou. Isso porque as pessoas vão tá aportando o dinheiro delas aqui, enquanto você vai tá dormindo, né? Aí você acorda, você vai ver ali, consegue realizar o seu projeto. E, com certeza, é uma coisa que pode dar muito certo. E a quarta forma que eu tô aplicando há muito tempo é criar um canal no YouTube. Quando você cria um canal no YouTube, de início, você não tem nenhum dinheiro ali, você não vai receber os fundos. A não ser que você crie um vídeo muito viral e consiga aí chamar a atenção das pessoas, e com isso você vai ganhar um dinheiro. Porém, se você não tem essa habilidade, como é o meu caso, você vai levar um tempo pra você começar a ganhar alguma coisa dentro do YouTube. Hoje eu posso te dizer que eu sou monetizado, eu consigo tirar uma graninha, mas se você não tem nenhum tipo de habilidade, pode levar algum tempo, mas ele paga muito bem. O YouTube hoje, ele tá pagando muito bem. As pessoas falam, ah, o YouTube não paga bem, mas eles querem ficar milionários com esse site. Aqui a gente tá falando de renda extra. Dá pra você tirar facilmente aí uns 200 reais por mês, 500 reais, dependendo do tanto que você quer trabalhar nessa plataforma. Lembrando que o YouTube, ele paga conforme você trabalha. Ou seja, quem mais trabalha é quem mais ganha. Ah, Dudu, tem um monte de YouTuber falando que o salário baixou dentro da plataforma. Pessoal, a plataforma paga bem, porém, dependendo do nicho, você vai ganhar menos. Lembrando que os melhores nichos hoje que pagam melhor são o de beleza e o nicho de finanças. Esses são os estourados melhores aqui no Brasil. E aí, o que você achou desse vídeo? Achou interessante essas formas de ganhar dinheiro até a dormina? Então não esquece, deixa um like, compartilha com o que dá pra esses anos e deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber se você vai colocar isso aqui em prática. Então, vamos lá.